Bom dia, bom dia! Para aqui comigo por um instante e pense o seguinte, refaz uma reflexão aí. Os resultados que você tem hoje na sua vida, sejam eles positivos ou negativos? Será que eles aconteceram por osmose? Será que, sei lá, o carro que você tem hoje, você dormiu e no outro dia acordou e ele estava lá na sua garagem? Ou não? Você teve alguma ação, você fez alguma coisa para comprar esse carro e daí ele estava lá na sua garagem? Já parou para pensar sobre isso? E sobre todos os resultados? Sobre como que você trabalha hoje, onde você mora, o tipo de férias que você tira, como é que são os seus relacionamentos? Tudo isso a gente precisa de ter consciência de onde vieram essas coisas. Você já tem plena consciência do porquê você tem os resultados que você tem hoje. Na reunião dessa semana, quinta-feira às 20 horas, nós vamos falar exatamente sobre esse tema. Sobre tomada de consciência. Sobre o porquê que você tem hoje, os resultados que você tem. Quer participar? É muito simples. Escreve aqui para mim, manda um direct escrito sucesso, que eu vou mandar para você o link da nossa comunidade VIP para você vir e ficar por dentro de todos os avisos, receber em primeira mão o link para você participar comigo de forma gratuita, de forma online, ao vivo, na próxima quinta-feira, às 20 horas, com participação da Meg também, que sempre está aqui comigo, tá bom? Te espero, quintas 20. Tchau, tchau, tchau.